Eu disse, seu moço, eu fui um garoto infeliz da minha infância, vim saber que fui criança já pela boca dos outros, só brinquei com o gafanhoto que achava nos tabuleiros, debaixo do juazeiro com a minha saca de osso, essas poiqueiras, seu moço, que se arranja sem dinheiro. Quando eu vi um gurizinho brincando de velocipe, de caminhão, de jipe, bola, revolve e carrinho, sentia dentro de mim desgosto que dava medo, ficava chupando o dedo e chorava o resto do dia, só porque eu não podia pegar naqueles brinquedos. Mas perguntei certa vez, ao seguir um doutor, diga, fazendo um favor, quem dá isso para vocês? Me respondeu logo os três, isso aqui é os presentes, é que a gente é inocente, vai dormir e às vezes não volta, aí o papai não é volta, perto do peço da gente. Fiquei naquilo pensando, até o Natal chegar, e na noite de Natal eu fui dormir me lembrando, acordei e fiquei caçando para o dono que estava deitado, seu moço, eu fui enganado, pois de presente só tinha de mijo uma bocinha, que eu mesmo tinha mijado. Saí com a bexiga preta caçando os amigos meus, quando eles mostraram a ele, caminhão, carro e carreta, bola, revolve, corneta, e trem, elétrico e té, boneca, máquina de pé, eu não brinquei, só fiz e resolvi escrever uma carta a papai noé. Papai noé, é pecado sofrer e matratar, mas eu vim lhe reclamar um troço que está errado, ao sítio deputado, você dá tanto carinho, mas você é muito ruim que na minha casa não vai, você não é meu pai, pois não se lembra de mim. Já estou certo que você só balança o povo seu, e um pobre como eu, você vê, faz que não vê, e se você vê, por quê? Que lá em casa não vem, o rancho que a gente tem, é pequeno, mas me cabe. Será que o senhor não sabe que pobre é gente também? Sua roupa encarnada, colorida e bonitinha, nunca reparou que a minha já está toda remedada. Seja mais meu camarada, para eu não lhe chamar de ruim, nesse Natal, faça sim, dê menos auxílio e rico, de cada um tira um tico e traga um presente para mim. Meu interesse eu vou dar. A casa que eu moro nela, fica naquela favela que o senhor nunca foi lá, mas quando o senhor chegar, que ali está uma palhoça, coberta de lona grossa, com uma porta de frande, com dois buracão bem grande, pode bater, que é a nossa. Obrigado.